Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Cyberpunk 2077 e dessa vez com a DLC Phantom Liberty. Vamos dar uma olhada nessa nova história, parece que adicionaram várias coisas, tanto como missões secundárias ou missões da própria DLC, né? E eu não vou terminar o jogo por agora, vou terminar com a DLC que parece que muda o final do jogo também. Então, vamos lá. Olha aí, obrigado por adquirir Phantom Liberty, novas missões e serviços, legal. Posso continuar, é, eu posso começar um novo jogo também. Eu vou começar um novo jogo no meu próprio tempo depois, porque... Ah, tá certo. Tem o update 2.0, que é o que a gente viu no último episódio, né? Eu mostrei algumas coisas, tá gente? Porque tem muita coisa pra mostrar mesmo. O jogo tá bem mais legal. E agora eu acho que tá realmente finalizado. Bom, vamos ver se vale a pena a DLC ou não, né? Vamos continuar o nosso jogo. Uou! Nem entrei aqui, nós já temos o Sir Hands falando alguma coisa. Uou! E precisa ser recuperado? Enviei a localização. Vá até lá. Coisa rápida, vabbt-vubbt. Os animais estão... Vabbt-vubbt. Esses são vagens. Detalhes em anexos. Muito bem, então... A gente já tem essa interface nova e tudo mais. E realmente, galera, o meu jogo não estava na SSD. Caramba, que susto, mano. O que que é isso? Tá me ouvindo? É... Tô... Seja lá quem você for. Caraca, mano. Funcionou. Meu nome é Song So Mi, mas me chama de Songbird. Eu sei quem você é da descrição do seu... Da DLC. Problema. E eu posso salvar sua vida. Agora você tem minha atenção. Beleza, Songbird. Tem minha atenção. Bom saber. Você deve ter perguntas. E eu vou responder na hora certa. Em breve. Mas antes, você tem que ir até aquele lixo de Night City chamado Dogtown. Dogtown. Uma cidade dentro de Night City. Conheço uns clãs que tentaram se estabelecer no mercado. Essa é a nova... Cidade da DLC. Porra, alguns nem voltaram de lá. Erro deles. E você não vai repetir. Tá bom. Beleza. Não sei no que eu tô me metendo, mas... Quem não arrisca, não petisca. Valeu. Sério mesmo. Obrigada. Legal. ...principal de Dogtown. Aí eu entro em contato. Puts. Ou isso é uma puta armadilha... Ou um anjo da guarda. Eu tô falando contigo. Você está conseguindo... Bom. Muito bem. Temos então a fronteira de Dogtown. Como eu estava falando antes de ser interrompido por essa missão aí. Eu estou assustando, cara. O jogo realmente não estava na SSD minha. Estava rodando da HD. Então era por isso que sumia algumas coisas. E com a nova versão, o pessoal realmente recomenda você rodar de uma SSD. Porque tem tanta coisa sendo carregada que não dá tempo de uma HD comum carregar esses itens. Aí começa a falhar, né? Não estava tão ruim. Porque a gente jogou até agora na HD, né? Mas agora eu coloquei na SSD. Bom. Parece que aumentaram a quantidade de... Uau. É isso aqui? Power Guest. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Eu não lembro muito bem qual era a diferença dele, mas... É. Parece que essa parte de baixo aqui... É, ó. Dogtown. Aqui é a pacífica, né? É. Nossa. Será que é tipo divisória ali? Que interessante. Bom. Então a gente vai entrar na cidade de Dogtown. E agora tem muito mais missões, né? Munducão é o nome. É. Eu tenho as outras ainda que eu já tinha feito, né? Daqui a pouco vai começar a aparecer mais serviços também da própria... É. Da LC. As coisas de cibernética aqui, galera. Eu tinha desbloqueado o negócio pra colocar duas... Dois itens, né? Colocar aqui o link inteligente. Ah. Tem que ir. Visitar o medicamento que tá certo. Mas eu ainda não passei do Edge Runner aqui, cara. E tem muita coisinha... Do... Da série também, né? Eu não tive tempo de parar pra dar uma olhada nas coisas, gente. Tem muita coisa mesmo. O que que a gente pode pegar? É. Foi um tempo que eu não ando de moto, né? Vamos pegar a arte do Jack. Cadê? Tá vindo aqui já. Pra gente ir até Dogtown, só que de moto. Por que não, né? E aí eu vou dar uma olhada também pra ver se melhorou o carregamento do... Das coisas enquanto eu vou dirigindo. Ah, peraí. Tem que ir pro outro lado. O meu carinha. Essa jaquetinha tá engraçada. Bom. Vou indo lá. Se der alguma coisinha ou não, daqui a pouco eu já volto. Ah, meu Deus! Uou! Uou! Eita! Ok. É, eu tô testando aqui, galera. Ixi, fiquei preso. Aí. Tô testando aqui. Realmente, eu já andei bastante. Eu resolvi ir andando ainda. Falta mais dois quilômetros. Mas não tá sumindo as coisas, meu Deus. E tá mais vivo o negócio. Mais o ambiente. Nossa, deixa eu ver essa mensagem do River Ward? F? É o River. Oi, velho, é o River. Pergunta. Você acha que pode testemunhar contra o Holt e o Han? Olha aí. Não, conta comigo. Não posso das cargas. Não, posso. Ah, é o caso do prefeito lá, né? Ah, então. Continua a coisa. Ok. Obrigado. Talvez nem seja necessário. É mais pra garantir mesmo. É. Que bom. É nóis, River. Vamos continuar, gente. É, então. Só pra vocês verem a diferença. Tá bem mais cheio o mundo agora. Cara, eu vou andando de moto ou de coisa pra longe e os carros não vão desaparecendo. Então era... Ai, realmente algo de... Uou. De carregamento mesmo. Que é interessante, né, gente? Bom, eu vou continuar aqui. Vamos pra Dogtown. Uhul. Ai, vamos chegando aqui. Ó, galera. Realmente melhorou demais mesmo. Eu não tô puxando o saco, não. Mas passar ele pra SSD fez o mundo ficar mais vivo aqui. Tem muito mais coisa na tela agora. Fica difícil até pra andar de moto aqui. Pô. Eita. Vamos parar aqui agora porque a gente chegou na entrada de Dogtown. Eu acho, né? Nossa, tá cheio de gente aqui. Pera aí. Vocês são da gangzinha do cara, né? Sargento da Bargast. É, vamos só dar um ping aqui porque eu não tenho ideia do que é as coisas aqui. Os caras vão tentar atirar em mim ou não? Ei, cabrón. Tu acha que é carro por acaso? Anda pela calçada agora. Desculpa, desculpa. Caramba. Ó. Tu acha que é carro? Que engraçado. Pala na cabeça. Segunda regra. Nada de Dogtown. Procura esse Songbird. Caramba. Tá cheio de arma aqui em volta, gente. Tô louco. Caramba. Bom, beleza. Quem que é o Songbird? Essa aqui? Bri. É, eu não vi o nome de ninguém, né, gente? Tem até os Aldecaldos aqui. Fire Guest. Tanding. Quem será que é essa aqui? Eu não sei a aparência dela não, gente. Eu tô... Realmente tô procurando. Aqui dos Aldecaldos. Consigo falar com os caras? Querendo levar uma, é? Passa daqui. Tá bom. Já falei que foi impido passar. Você está... Tá bom, cara. Calma. Primeiro. Uh, 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 uh. Caramba. Eu tava tentando achar ela. Sincronização com quem? Parece que tem alguém espagando a minha cabeça. Vê. Vixi. Você vai ficar bem. Ah, ela. Respira fundo. Conta até 10. Recita o mantra. O que se precisar pra se acalmar e estabilizar. Cadê a droguinha que a gente tava tomando lá? Seu sistema nervoso levou um bate e surtou. Coração acelerado. Sua frio. Vai passar. Ah, o que que você tá fazendo comigo? Mas que... Isso é uma armadilha? Pelo contrário. Só quero ajudar. Tô vendo. Eu sei da bomba que tá na sua cabeça. Se pudesse, eu desamava ela num piscar de olhos. Logo, logo, você vai se sentir melhor. Vê. Tem alguma coisa errada. Acho que ela tá fudendo com o Helic. Vixi. Será que ela consegue ver ele? Como que? Ela consegue. Que duido. Mas relaxa. Vocês dois por segundos. Aí, vai se fuder. Nós dois usando o protocolo do Bioship pode causar choques no V. Como você viu? Ela tá na minha cabeça? Que porra. Pra sua segurança. Me duvido. Ih, caramba. Legal, agora tem duas pessoas na minha cabeça. Eu não vou ver ele por enquanto. Ele te escuta, só não pode responder. Ah, que bom. Ah, ok. Você deve ser trilha-rede. Tô começando a juntar os pontos. Tu só pode ser trilha-rede. E das boas. Ou ela é um construto igual a alguma coisa, né? Igual o V. Caraca. Hackeou legal mesmo. Ah, olha que chique. Presidente? Porra, tu não tá falando sério. É sério. Muito sério. O avião foi hackeado e tá indo pra Night City. Ele tá descendo e parece que vai ser em Dogtown. Cortaram a comunicação. Alguém deve ter hackeado. O Relic foi minha única opção. Caramba. Agora você é nosso único contato com o mundo. Ah, não dá pra desraquear o avião. O avião foi hackeado, né? Tu é trilha. Não consegue resolver? Até daria. Só que eu ia precisar de 24 horas, equipamento e baldes de café. Não tenho nada disso agora. Tá vendo que o presidente? Dizendo que é presidente dos NEWA. A Rosalind Meyer está aí contigo. Sentada bem na minha frente. Ela sabe da situação. Tá só esperando a sua confirmação. Tá bom. Como é que eu posso ajudar, então? Quanto tempo a gente tem? Pouco pra evitar pousar em Dogtown. Mas o suficiente pra minimizar perdas e salvar algumas pessoas. É aí que você entra, V. A vida da presidente e a segurança dela são a sua prioridade. Ela vai sobreviver. Eu pensei que era a minha vida, que era a minha. Mas a Dogtown, não sei. Você vai ter que tirar ela do avião antes que outra pessoa chegue lá. Outra pessoa? Tipo, quem? Vocês estão esperando mais alguém, né? Todo mundo. O chefão de Dogtown. O cara tem mil e um motivos pra querer a Myers como refém. Ele não teria hackeado o avião por conta própria. Então tem algum traidor em Washington. Mas deixa isso pra depois. Nada de graça, inclusive a minha ajuda. Não, vou só falar. Você falou que ia me ajudar, ô louco. Tu disse que pode me ajudar. É verdade isso? É. Você nem viu minhas habilidades direito? Tem muito mais. Eu também não preciso ser condensinente. De uma vez por todas. Hã? Eu queria muito acreditar em você. Eu queria acreditar no que tu tá falando. Eu sei ver. Você tá num beco sem saída. Sem lugar pra correr. Já passei por isso. Considerem isso... Um adiantamento. Seu Relic tá cheio de dados corrompidos. Vou jogar eles fora e abrir espaço pra algumas coisas que vão ser realmente úteis. Ué, mas... O quê? Um software de combate de prima da Militech. Tava aqui largado juntando com ele. Eita. Mas o que vai acontecer com o Johnny, cara? Ele só deu uma consertada, só, né? Nova área de vantagens desbloqueadas. Desbloqueou a árvore de vantagens do Relic. Olha que legal. Pra acessar habilidades que ela oferece, terá que adquirir pontos do Relic exclusivos nessa árvore de vantagens. Se encontram nos Data Terms da Militech, espalhados por Dogtown. Os Data Terms aparecerão no mapa quando você se aproximar deles. Ao baixar antigos dados operacionais e registro de combate do Relic, você ganhará um ponto de Relic pra gastar na árvore de vantagens do Relic. Caraca, bicho. Três pontos, olha aí. Que maior maneira. Esse firmware da Relic? Porra, é bem foda, hein? Bom, um serviço do governo como o meu vem com todas as reganias. Eu tô gostando dessa aparência dela faiscada. O que eu te faço é a base do software. Mas é coisa fina. Ele é desenvolvido por você. Vai melhorando com os dados que você insere. Dados de combate, registro de operações concluídas, coisa que até a polícia tem medo. Você encontra em Dogtown. Só preciso chegar lá. Pela entrada principal não vai rolar. Você não tem passe e eu não tenho tempo pra falsificar outro. É... Vai pela porta dos fundos. Em silêncio, viu? Pera-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ali, porque eu acho que eu vou cortar na edição final. Mas eu morri só de pular a cerquinha. Eu fui pro lado. O cara falou, peraí, você não pode entrar por aqui. E aí, tudo as coisas ativou e começaram a tirar em mim. Muito bem. Cibernética. Sistema. Eita. Eu não vi se eu tenho alguma melhor, né? Eu tenho que falar com o Medicânico também. Onde que... Peraí, é no personagem. Nossa, eu tô completamente perdido, gente. Olha só que legal. Furtividade emergencial. Primora cibernética de camuflagem ótica. Ah, que legal. Pra eu ficar invisível por um tempo, né? Caramba. Esse aqui. Laminando o Alva-Deus. Nossa. Eita. Ele pula no carinho pra matar, mano. E outro aqui. Análise de vulnerabilidade. Bom, eu acho que o mais fácil é eu escapar aqui, né? Tem outras coisas em volta também. Olha que legal. Pô, tem muita coisa maneirinha aqui do Reddick. Eu vou usar esse aqui primeiro. Aí. Ah, legal. Eu posso reembolsar também alguns pontos. Isso é legal que eles colocaram pra ficar trocando. Uf. Agora tem pontos do Reddick também. Que demais, gente. Show o louco. Já começamos com coisa nova aqui, então. Cadê o C? Vai pro estacionamento. Ali, depois da grade, tá vendo? Os traficantes usavam esse caminho. Agora é sua vez. Tenta passar por ali. Ou tenta distrair os guardas. Sei lá, alguma coisa assim. Eu posso fazer alguma coisa. Podia... Isso. Uf. Nossa, tem muito guarda. Eu não sei nem como atacar furtivamente. Porque faz um tempinho que eu não faço isso. Será que eu consigo? E... Eu bate não letal. Mas eu bate não letal. Só pra gente jogar ele no lixo ali. Eu acho que dá pra fazer isso. Eu vou tentar fazer mais... Jogar um pouco mais... É... Igual... Isso mesmo. Descartar letal. Ah, eu não sabia dessa não. Ah, mas tá bom. Onde a gente vai eliminando eles assim. Tudo na espionagem, cara. Legal. Faz um tempo que eu não jogava mais... De boinha, assim. Tenho ferramentas também. Calma, calma. Morrei, morrei. Eita. Tá bom. Não precisava ser nesse... Nessa... Maldade aqui. Mas tudo bem. Vamos jogar isso aqui também. Aí. Descartou. Isso aí. Tem que manter o ambiente limpo, né? Legal. Acho que eu já posso passar, né? Também que ninguém tá olhando pra mim. Opa. Quase. Quase olhou, mas não viu, não. Chique. Vamos entrar para o estacionamento. Oê? Ninguém ouviu. Agora pode entrar. Procura um ponto de acesso pra rede. Aí é só plugar que eu te ajudo. Tá bom. Você devia estar a um andar abaixo. Vê se achar aí um jeito de descer. Vamos lá. Simples. Procura uma sala de manutenção. Você vai encontrar uma fonte de energia lá dentro. Caramba. Tá cheio de cabo ali. Esse é igual a do Della Man lá que tava pegando o cu. Vamos pra cá. Isso aqui? Isso aqui? Onde que tem alguma coisa de conexão aqui? Ih. Ô, louco. Tinha itens aqui. Eu nem vi, ó. Aí. Isso aqui? Achei um ponto de acesso, mas sem energia. Vê se consegue consertar. É o único jeito de eu conseguir te ajudar. Tá bom. Posso fazer alguma coisa nele? Ou eu tenho que, sei lá, dar uma olhada nos cabos? O que é que eu tô achando? Vamos ver ali pra baixo primeiro. Gerador? Isso aqui é? Acho que eu quis funcionar. Ó. Beleza, Vê. É o que a gente precisa. Vamos lá, então. Baixar os hacks. Tudo certo. Ih. Olha lá. Agora ela pode... Agora temos um outro hack junto. Moço, você tá falando muita coisa de programação. Eu não sei. Coisa de hack. Ô, peraí. Aê. Calma aí. Tá. Primeiro o hack do Helic. Depois você mutou o Johnny. E agora você trouxe um bando de sucato de volta a mim. Não é pouca coisa. Quem te ensinou isso? Por que você tinha que mutar o Johnny? A inteligência dos Neewa. Primeiro os melhores do rum. Eles me aceitaram porque quando eu tinha uns 13 anos, comprei um deck antigo do Magic League. Aí eu não saía mais da rede. Eles me acharam e o resto é história Caramba Imagino que seja bem mais complicado É, talvez Rapaz, que local mais maluco E é bem grande também, né? Desculpa perguntar, mas é mais forte do que eu O assalto no Compec Plaza Por quê? Foi por um amigo Eu tinha um amigo Trabalhamos juntos O trampo era importante pra ele E... Ele era importante pra você Ele não sobreviveu? Não Não sobreviveu Eita O negocinho tá perigoso Eu também tô andando sem verificar nada, né? Valor significante, peraí Tem alguns itens por aqui É, nossa, eu tô perdendo coisa aqui, gente É, vamos continuar Mas tá interessante Eu tinha que ter um negócio pra escanear item automático Eita, pega Olha a altura das coisas, cara Tô louco É, ainda bem que ia vir a plataforma Com a mulherzinha, isso é legal, hein? Tá controlando tudo isso Puxa, susto, mano Tá vivo? Ah, não Eu acho que sim Caraca Beleza Chega até a passarela Como? Peraí, tem alguma coisa aqui pra gente ver também? Olha aí Que isso Papelão Por que tem tanta coisa pra gente ficar escaneando aqui? Acho que tinha mais coisa pra escanear E eu não escaneei lá atrás Caramba Tem uma graninha também Quanto item comum? Tipo, tem carro ligado E por que tu fez esses barulhos também? Bem esquisito, hein? O que é isso aqui? É tipo um estacionamento gigante? Tadinho, não faz assim com ele Você não se lembra bem com o Johnny, é? Fala sério A Samurai acabou depois do segundo algo Olha, se ele tivesse aqui ele ia ficar bravo Eita Ah, esses rainhos vermelhos É ela controlando as coisas, né? Caramba Vamos lá então Ih, olha lá Já tem gente morta aí também Mais de 24 horas Eita Quebrou A medula Nossa Uou Uou Caramba Tomei um erro aqui Ah Cyberpunk foi pras cucuís Tá bom Eu vou enviar o relatório e abrir de novo, gente O jogo só fechou Que doideira Ah, beleza Tamo de novo aqui É Tomara que não dê o mesmo problema de novo, né? Sei lá O carinha só Morreu aqui Estato social Ralé Nossa, ele caiu de lá de cima E morreu Ele deixou uma grande maneira aqui E tem conversa também pra gente ver, né? Sempre tem alguma coisa pra Pra gente dar uma olhada aqui no jogo Mas eu não sei se eu vou conseguir Ler tudo, não Ah Esse é o problema de Jogar gravando, né? Ou jogar para gra... Caralho Quase caí Que susto, bicho Ah, que bom Como ela está? Como é que ela está? Como é que ela está? Como é que ela está? Eu passei os detalhes do nosso plano A Rosalind falou de sempre Mantenha-me informada Ela está sentada Dependendo de dela Conferindo a agenda Adiando as reuniões A mulher é inabalável É Tipo Ela não está caindo com o avião lá Cara Olha essa pouca, vê Vamos subir aqui Nossa, o negócio está quebrando tudo, cara É Acho que o carinha que quebrou a medula lá Já é um aviso pra eu tomar cuidado Ai, caramba Quebra não Espera aí Ai Vou correr pra cá Não claro quanto o metrô do centro, né não? Eu acho Eita Isso me lembra quando eu comecei Eu procurava lugares abandonados assim Aí roubava energia Plugava e dava um jeito de entrar na rede Eu pegava os serviços mais arriscados Atendi tudo na marra Tomei umas rasteiras, mas algumas vezes até acordei muito bem Algo que eu encontraria nos feeds de fofocas Eita, calma aí moça Biotécnica Em 63 ou 4 O hack na fábrica de fermentação no Oregon Já ouviu falar? Porra, foi tu? Nossa, foi você Eu acho que sim Caramba Você não gosta do Johnny mesmo, né? Olha aí A bicha é boa, tá hackeando todos os negócios aqui pra gente Caramba É, e eu também tô andando sem verificar nada, né? Podia dar uma olhada, ver se tem alguns itens Olha lá Tem um computadorzinho aqui Vamos lá Ligar ele Usar? Não sei É, vou dar uma olhadinha aqui É, beleza Mas sei que tem alguma coisa no computadorzinho, mas Nada Nossa, ela fica ligando esses negócios também Assusta pra caramba, bicho O elevador Entra nele Eu cuido do resto Você já vai chegar em Dogtown Tenta evitar os capangas do Hansen Tá bom Ahn O que é a história do Kurt Hansen? Falando do Kurt Hansen O que mais tu sabe dele? O Hansen era um oficial Da Militech Lá pro fim da Guerra da Unificação Comandava a unidade que devia tomar Night City Eles conseguiram se estabelecer nessa área mais ao sul e Resolveram ficar Não quiseram se desmobilizar Nem abaixar as armas Em vez disso Fundaram Dogtown Trocaram um conflito por outro Criaram outra cidade Um das contas o que dá lucro mesmo é a guerra Já dizia nosso querido Solid Snake de Metal Gear 4 Guerra nunca muda Ah, eu posso forçar Tenho três de força Beleza, acho que três a gente sempre tem Você deve sair no mercado Olha, é uma cidadezinha Eita Oh, como é que eu entro ali? Ah, pera aí Não, agora eu quero entrar ali Dá pra entrar em algum local aqui Isso daqui não dá nem pra abrir O que é essa? Isso tá cheio de pizza ali Não tem nenhum local pra eu passar por cima não, gente Tá louco Tem um tenzinho ali Pois a gente consegue ir pra lá Eita Tá bom É uma nave? Algum tanque? Ah, pera aí Não consegui ir pra lá não Oh, aí é sacanagem Esse cachorro aqui não sai da minha frente também não Uau É, dá pra entrar aqui e dar Caramba Quero um negócio aqui, o que que é? Calça punk Ganhei um caco de progressão Freela? Habilidade de Freela? Como assim Freela? Deixa eu ver aqui, pera aí Freela Nada a ver Ah, aumenta a capacidade de carga Olha só Isso que é bom ser Freela Freela Quanta coisa, cara Cheio de itemzinho Maneiro Só tem que olhar mais o meio ambiente mesmo Nossa, e tá super escuro, gente Acho que na gravação vai ficar pior ainda Eu mudei um jeito de Capturar cores, né? Acho que vai ficar mais escuro ainda Desculpa aí Uma graninha Vamos lá Uou Ganhou nível pra chegar aqui em Dogtown Último minotauro no estoque Manual Acessórios de manutenção e suprimentos Caramba Pô, legal Vai pro canteiro de ordem Mas tem mais coisa pra gente dar uma olhada Um minotauro no estoque Manual Acessórios de manutenção e suprimentos Completação Aproveita que é o último Coisinho bonito Nem quer falar comigo Então eu não vou comprar o seu minotauro Opa, pera aí Que que é isso aqui? Tô ouvindo em folha Sinistras essas modificações aí, Tio Caraca Esse tipo de coisa nos maio os tronco Tá falando disso? Você não viu nada? Só que é só essa parada aqui Não é só essa parada aqui O que que houve? Foi acidente? Caramba E qual delas é a de verdade? Ah, que me deu uma venda Ai, ai A galera falando isso Como é que eu passo o final? Caramba, bicho Você não tem medo do negócio pipocar sozinho? Eu tô ligado em tudo Com um ciclo de resposta Conexão consistente e tal Relaxa Tudo isso é periférico seu? Não tem medo de sobrecarga, não? Comendo? Eu? Essa é boa Só um pouquinho, vai Vixe, cara Você não tá bom, não Não quer que equipamente desfilece, entendeu? Dá uma olhada nessa belezinha aqui Rosto 20 BB2 Satara Dizem que era de um tal jibrik Onde você arranjou isso? Olha, um bom grafito Nunca levando as suas fontes Eu vivo cachados Perdidos e extrovertidos Eu faço seus sonhos mais detalhes Virarem realidade Muito bom O cara tá praticamente um robô inteiro já Olha, tem umas arminhas legal mesmo É, eu só não sei qual que Tipo, se eu posso trocar as minhas Eu já tô meio avançado também Nas coisas, né? Olha só que legal Palito de coquetel O nome da O nome da faca Pelo prazer Tô um pouquinho menor que a minha Nossa Pô, tem umas arminhas legal também Acho que não vou pegar nenhuma Porque eu já tô com Coisa boa, né? Tem aqui Olha só as faconas Que errada o nome dar Maneiro Eu não lembro nem qual que é A comparação com a minha, né? Eu deveria Sei lá Vamos olhar Beleza Caramba Ah, esse aí é o cara Polícia Guerras de gangue Não aqui Em Doctown Impostos Ele precisa dessa porra Em Doctown Seu negócio está seguro Comigo Contado com essas regras Achou ruim? Roupinha Uh, tem algumas coisinhas de De trilha aqui Será? Outro mexendo com o braço Ah, eu não queria Peraí Você não vai vender nada pra mim? Caramba É o único que tem coisa de Brilha a rede, eu acho Desculpa aí Cacete de agulha Ah, maneiro Vou só no lugar Eita Calma aí Caramba Tá bom Deixa pra lá Vamos só continuar Só gente Tem até time de futebol aqui Vê Ô, louco Que da hora A sua situação está muito ruim Não é suficiente pra aceitar esse serviço Caramba, ele passou por outro sem querer O relic vai me matar Antes do que eu gostaria Mas você está aqui Procurando um jeito de sobreviver Lutando Você faria de tudo por uma Segunda chance Com certeza Aguenta firme Tô com você nessa Pelo menos isso Cara Olha que bagulho da hora, mano Como se fosse um navio De container Mais flutuante, né? Caiu aqui Olha o regaço Muito do maneiro Ah, era aqui em cima Tocar a campainha? Sim Eu estou falando contigo Você está conseguindo o que quer para a sua vida? Deixa eu adivinhar É um molequinho O que você tem? Trilha rede? Você é só uma criança Sério? Como você percebeu? Ó Eu tenho taco de beijo Você é engraçadinho Dá pena ver gente esperta como você Vivendo nesse lixo que é Dogtown Prefiro ser um gelo em Dogtown Do que um otário Que é você Eu tenho taco de beijo Os demos e os hacks rápidos Está no lugar certo Se eu tenho parada boa Pode confiar É deck, ram, hack Tem estudo Mas acaba rapidinho Agora mesmo Só portas de conexão boa mesmo Para aguentar o que estou vendendo aqui Está me sacando? Quando acabar, acabou Manda bala, moleque É disso que eu estou falando Já prepara a dinhaí Molequinho Que da hora, cara Quanto é? 230 mil, né? Uou Eu tenho que lembrar O que eu tenho também Com os meus Que eu tenho equipado Porque aqui não mostra O que está equipado, né? Uou, olha só Suplementos de protoplasma Dendrítico Aumenta em 1% A taxa de recuperação de RAM Permanentemente Chique Nossa, tem muito itenzinho Legal aqui Mas que eu nem consigo Usar direito Legal Redução de tempo De carregamento É tudo redução de tempo, cara Tem uns bagulho Muito legal aqui Nossa, mas eu já Torrei todo o meu dinheiro Tinha bom monte Isso é muito caro, moleque É até estranho A falta de voodôs Nessas bandas Eles não trabalham Perto do estádio Aqueles haitianos de bosta Que não sabem nada Sobre o meu dinheiro Ó, essa boca Não pode falar assim Pra que uma armadilha De perguntação idiota Se basta injetar o oposto É só isso Que eles conseguem fazer Só pode ser piada, né? Palhaçada Então tá Acho que a gente Tá falando Da mesma galera, né? Você tá falando De tecnologia? Eu vou fingir Que eu entendi Que você falou, moleque A gente se vê na próxima Vamos dar uma olhadinha No que eu consegui aqui Porque eu peguei Algumas coisinhas legal O gorrinho aqui Eu peguei esse treco Bom que ele vai Nossa Caramba Pelo menos Não protege a orelha Que legal E os tempos de carregamento De hack rápido inimigo Eu tinha pego até Essa máscara aqui Nossa Parece que é a máscara Do COD lá Não sei Acho que é isso Da onde que vem Esses outros itens, gente? Eu nem tinha visto Nossa O tamanho do negócio Parece uma coisa De realidade virtual Vou ficar com a capacidade Que eu comprei ele Que também é muito esquisito Eu não lembro De ter comprado Outra coisa Mas Eu queria alguma Outra coisa Que melhorasse Os negócios De hack aqui Nossa Esse aqui é novo? Ah Essa coisa Que tem A habilidade nova Nossa Que legal Réplica da jaqueta Samurai Do Johnny É melhor Do que a jaqueta Do Edrunner? Ah Tá bom Vai O negócio da jaqueta Do Edrunner Bom Legal Traje Não tem nenhum Sapato Acho que eu não peguei Peguei mesmo E a calça Calça Eu preciso de uma calça nova Se bem que é toda a mesma coisa Nenhuma tem Coisa a mais É Vai essa daí mesmo E tá estranho Porque não tem mais Como colocar itens Nas Dos itens Sei lá Sei nem o que eu tô falando mais Ah Isso Eu consegui O curto circuito Categoria 5 Maneiro O ping também Categoria 5 Legal Eu coloco isso Em outro local Ou não? Dá pra colocar ele Ali não? Volta lá Caramba E tem mais dois espaços Agora Eu não sei o que eu coloco O engraçado é que dá pra usar O mesmo hack Mais vezes Pra fazer as coisas Eu vou dar uma olhadinha No que eu vou Colocar aqui ainda Depois a gente continua Bom, muito bem Agora que eu tô Dando uma olhada Na minha própria criação Eu poderia ter criado Todos os hacks Que eu acabei Comprando Muito bem Gastei dinheiro à toa Será que eu consigo vender As coisas Para o molequinho? Tô tentando achar Um isca Nível mais alto Mas acho que eu não consigo Fazer esse isca Nível mais alto Eu tô com vários Deles bons aqui Vamos, sei lá Tentar vender Alguns Diferentes aqui Vai que eu consigo Ganhar uma grana De volta Ah é Deixa eu colocar aqui Para vocês darem uma olhada Esse isca aqui Eu não tinha lido Cara Parece que as coisas Estão com mais habilidades agora Se eu carregar numa câmera Eu consigo chamar o pessoal Para a câmera Mas eu vou trocar Esse aqui pelo Suicida Agora eu tô com todos eles Tendários, né Categoria 5 Vamos ver se eu consigo vender Isso aqui para o molequinho Agora que eu tenho que subir O nível também, né Molequinha Vamos lá Deixa eu vir aqui É Acho que eu vou vender tudo aqui Duro que não é muita grana, né Ah não, 13 mil É Então eu posso ficar fazendo isso aqui Para vender para ele Acabar com a grana dele Nossa Eu tô cheio de outras coisas também ali Muito bom Beleza Recuperou um pouquinho Do que eu tinha gasto Depois eu dou uma olhada Em outros itens aí Depois eu vejo Tchau moleque Tchau Deixa eu ir embora Continuar a missão Senão eu vou ficar aqui para sempre Mas é legal Agora Temos algumas coisinhas Para usar no pessoal aqui Até Em maquinário também Que eu não tinha usado Vamos lá Não era um estádio Esse negócio, né Legal Nossa É tão legal Porque tem vários Textos Várias coisinhas Que fica acontecendo Pela vista E não tô brincando É pra ver mesmo Onde o avião vai pousar Pela vista Tem muita historinha Muito texto E conversa Que dá vontade De ficar parado Ouvindo Mas aí eu não Progresso Não faço progresso nenhum Aqui na Na série É Não Não Deve ser por aqui Olha lá Itenzinho Até E aqui Conectar Nossa Faz tempo que eu não uso Não faço progresso nenhum Ai Uou Ai Eu perdi o errado Que droga Mas tá bom Pé de cabra Olha aí Off-life agora Conseguimos Conseguimos mais algumas coisinhas Isso aqui Eita Peraí Ah Ah Poderia passar por aqui Deixa eu abrir Legal Muito bem Não sabia que dava pra entrar por ali Cara Como é coisa nova Eu tô que nem maluco Aqui olhando as coisas Vamos lá Vamos continuar Senão Não vamos fazer nada hoje Vou por o telhado Sim A partir do momento Que eu buscar Esses itenzinhos aqui Que eu não sei o que é Componente de hack Rápido Ah Muito bem Fiz alguns itens Dei uma subida Nos níveis aqui também Da minha arma Acho que ela tá no máximo Agora Eu não consigo nem Usar minhas armas Mas até agora Subi de novo Nível de engenheiro Cara Tô indo bem Aqui Nível 26 Daqui a pouco Chega no 30 De novo O circuito queimou Perdi o acesso E agora? Ah Tenta religar o gerador Cabos amarelos Olha lá Como sempre Ah Essa tecnologia Não aguenta seus anos Toda hora um problema Sempre quebra tudo A tecnologia aqui Tá muito capenga Ou tu é bruta Com seu hack E o hardware não aguenta Finalmente Entre aí O elevador vai até o telhado Tamo indo Olha lá Como que a América Vai tá presidente Bom, ela tá cuidando Dos documentos Pela terceira ou quarta vez Não sou só eu A estressada da história Vamos ver ela chegando Pra cá Cara Que local maneiro Olha lá Desculpa gente Eu tô Observando mesmo O jogo Tá muito bonito Fico parado Olhando as coisas em volta Beleza Nossa Pra cair daqui Também tá facinho Até agora Nada de itens Diferentes Conseguiu Ótimo E agora E agora Acalmaria antes da tempestade Posso ir para o leque Você Tá vindo lá Acho que não É a gente No Space Force 1 E tá lá em cima A gente tá descendo Vai ser uma Ai meu Deus O que que tá acontecendo Ué Ô louco Que isso E ataque Caramba E já era E agora Caramba Pudeu 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 Puta merda O louco Nossa Simples Nossa Agora que a gente tá entrando Aí Caraca Vamos pegar Dar uma volta No parquinho Olha que maneiro Cara Olha o louco Ficou bem mais da hora Essa overpunk Nossa Que maravilha No meio do lixo Nossa Pra mim tá um pouquinho lento Agora galera Captura mas Ainda tá maneiro Dá pra jogar Posso usar minha arma já Aê Voltei Sou o Bud E tô bem Pousa em segurança Porra sou o Bud Eu achei que você Caramba Vamos correndo lá É Tô sabendo Tô sabendo Foi por muito pouco Mas Vamos lá Coloquei a Myers Na sala de segurança Antes de sair Corre pros seus troços Vê Salva ela Uou Caramba Tô indo Tô a caminho Tô a caminho Caramba Esse monte de gente Tira a minha arma Só correr Tira a arma Vamos só correndo Ainda bem que eu não me canso muito Tá só o carinha falando com o pessoal dele Vai cuidar Tô vendo Que maneiro Concentra aí Não vai dar pra passar sem atirar Sei que você é capaz de dar Por que você não vai na surdinha Posso ir abaixadinha aqui Por onde que eu vou Ir para o Guindácio Vamos passar pro outro lado ali então Dá pra ir por aqui Bom a gente só ir pelo canto aqui Beleza dá pra ir Não dá não Calma 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 Deixa eu testar meus hacks novos aqui Ver se a gente consegue Eu tô perdendo até o meu Eu tinha um processador sináptico lá pra Me avisar desses negócios Mas tipo Não tá nem mais funcionando Nossa 10 de RAM cara Caramba Eles são muito fortes E agora Caramba Foi os dois? Nossa Meus ataques também é forte Que bom Alguém tá me rastreando Droga Tinha que ter alguma coisa só pra Nossa Não tem mais nada de RAM Tô ferrado Cara E agora Se alguém me rastrear eu tô ferrado já Não tem nada que corte o rastreamento Ai Nossa O rastreamento aumentou Pronto Já era Vixi Agora vai todo mundo vir aqui Droga Escolpeta Você nem tá fazendo nada Ai Beleza Olha o trovo Ai Droga Maldito Vou te esconder por aqui Ai Aparece Aparece Continua Pega ele pelo lado Já era O trovo O louco Caraca Bicho Ai Droga Tem muito mais gente lá embaixo Deixa Nossa Que arma ruim Peraí que agora eu já posso dar uns curto circuitos Não sei Não sei Caramba Caramba Os caras daqui são muito mais fortes do que antes Beleza Por aqui Sobe lá no game das Não sei nem onde que é o negócio Deve ser Ó Trilha rede Mais um nível Uh Maneirinho galera O louco Começou empolgante o negócio aqui Tô até torto na cadeira aqui Muito da hora Barguete O que é que ela é? Uma nave ou um? Só a parte do guindasto Será que ela tá ali? Por isso que eu ouvi a manhãzinha O pessoal do Hansen tá lá Receberam a missão e vão terminar Isso o pessoal As pessoas suas a bordo Éramos onze a bordo Contando comigo e a Rosane Mas não tenho ideia De quanto sobreviver Deve ter um jeito de Peraí Consegui Sobe nesse braço do guindasto Vou tentar reiniciar Não dá pra perder Tink Aqui Sobe no braço do guindasto Caramba Nossa mano Tudo invulnerável a hack E aí O louco Não deu nem tempo Agora sim pegou meu Meu coisa cinática Se prepara aí O inimigo Chamou reposto Sem problema Vai dar conta Esse negócio Eu não consigo Poderia assumir o controle Vai ser legal Nossa eles são um nível muito alto Cara Minha han já Acaba na hora Aí ó Bom que tem bala também Eles estão distraídos Com as outras coisas A gente consegue Acabar com eles também Vamos lá Mas explodiu o que Amidos Calma aí Caramba Tá caindo Quanto item que eu tô deixando pro lado Os caras tudo aqui mano Caralho Buzanha Eita Eu acho que deu merda Chuta aí Caramba Minha vida Minha vida Minha vida Nossa Agora entendi Enche vida Enche vida Agora entendi Eu posso usar o cyberdeck Beleza Eu posso usar o cyberdeck Pra gastar a minha vida E usar a han Agora que eu percebi Era muito Então os carinha Mano Cabo do barguês É Por exemplo Posso usar o negócio Gastar a minha vida Olha lá E dar um curto circuito No cara Uau Só que eu quase morro Também bicho Louco Isso é perigo Nossa mano Morre logo Tinha que merolhar Essa pistola Aqui Tá muito fraco Vai rolar encrenca aqui galera Vai sim Primeiro Vou arrancar teus dedos Nossa cara Eu tô muito fraco Com esses carinha Aê Ó Matador Nossa Quanto itemzinho Que tem por aqui Eu tô perdendo tudo Olha aí Tudo coisa lendária Aqui Peraí Contágio nele Roubou não Ah SSF deve ser O que eu tô tentando Proteger aqui Aê Boa Tô indo Tô indo Tô indo Pelo E caramba Tem mais gente Lá Aê Nossa mano Tô tomando uns tiros Nada a ver Eu não tenho Han pra nada Gente Tô louco Pronto Tô chegando Gente Olha o tanto de item Aê Tô pegando tudo Que a gente pode Aqui Ai Que susto Não dá nem pra dar um Contagem Alguma coisinha Aê Corre Às vezes tem que correr Sem problema Aê Uou Nossa Que bagunça Acho que o carinha morreu Só no contagem Só Aí Nossa Olha quanto item Cara Tá vindo a porta Corre Ah Onde Ali Ah peraí Vou pegar mais itens Daqueles carinhas Aí Peguei gente E itens Ixi Outro que já foi Vou dar uma olhada Respira fundo Nada confirmado Ainda Olha Onde você tá Que você não tá Aqui Beleza Eita Corpo esmagado Nossa Tem uns robozinhos Tem uma escotilha Aqui Modo de emergência Lançado Ih Olha lá Alguém vazou daqui Dá pra mexer Alguma coisa Modo de emergência Indisponível Uma pessoa Já foi Ei Puta susto Mano Calma Não se mexa Ah essa Quem é você Presidente Eu vou te dar 5 segundos Eu vim pra te salvar Rosalind Myers Tu tá olhando pra solução Dos teus problemas Meu nome é V Por mais cafona que seja Passou a ser a minha letra Favorita do alfabeto Ai Desculpa Eu tinha que garantir Desculpa Acaba com a cara dele Oh Mas esse negócio de emergência saiu Quem que pegou Coisa de emergência Não sei que seria ela Caramba Eles não desistem Cara Olha Essa é presidente mesmo Onde você tá Presidente Calma aí Fica Deu Temos que acabar com eles Eu não tenho Isso Curso-circuito Ai Nossa mano Os caras são muito fortes Ai Tentar pegar mais memória RAM Pra acabar com o robôzão Aqui Ai Pronto Já foi Ahá garoto É isso ai Sim Nossa Essa arma é meio Ruizona Não gosta de quando dá Três tiros de uma vez Tá beleza Tamanho Circuito Já era Vamos continuar Mais um Caramba Deixa eu recarregando também Calma aí Vida Uh Ah Cair de segurando Não vão não Calma aí Não se tem nem memória RAM Isso Já era Oh beleza Pô Essa pistolinha aqui do Johnny É boa Tamanho Oh Louco Tamanho dos caras Mano Calma aí Deixa eu recarregar isso aqui Eu tô sem memória RAM Cara Eu vou gastar um pouquinho de vida Vamos ver Dá pra dar Nossa Dois cursos de uma vez Sai Enche vida Caramba Eu quase morro É perigoso Mas é bom Tem mais algum ainda Chique hein Para de usar o cyberdeck Matamos todo mundo Eu acho Resgatei Eu não Tô pegando fogo Caramba Para de pegar fogo mano Toda hora Todos no local Aí Vou pegar alguns itens aqui Ô Presidente Olha aí Engenheiro Desfazendo os itens Tô subindo de nível rapidão Acho que ela pode me seguir Eita Que pulo Ela pode me seguir Pegar as coisas Eita Sobe Aí Pronto Devagarinho Aí ó Taco de progressão Capacidades cibernéticas aumentadas Ó Tô subindo de nível De coisas aqui À toa Cara Muito bom Muito bem Vamos continuar aqui então Tô conectado com a Songbird Ela tá bem E ela achou um esconderijo pra gente Songbird Já tava preocupada Por que eu tô sendo rastreada? Ela sempre dá seus pulos Vocês duas tiraram a sorte grande hein Se duvidar Você que trouxe essa sorte Oi presidente Tudo bem? Tá tudo bem Tá tudo bem presidente Ok Quem que tá me rastreando sendo que Realmente E o pessoal morreu E o pessoal morreu Todo mundo Por minha causa Geralmente é assim Não me sinto acertando Calma aí Foi o Kurt Hansen Não você É isso que você acha? Sim Você não faz ideia Você não faz ideia do tamanho do problema Fomos hackeados Alguém de Washington Ajudou o Hansen O governo dos Neua já deve saber do acidente Vão conferir tudo por satélite E ver que caímos em Dogtown A não ser que Essa situação Piore ainda mais O Hansen Deve estar espalhando Suas propagandas Agora mesmo Vai ficar difícil Para o nosso pessoal Cruzar a fronteira Vou ter que esperar ela andar Do que Essa aí corre na minha frente Eu não confio em ninguém Eu só Eu não sei o que fazer Eu vou te tirar Eu? Eu? Perdeu o fone Perdeu o fone Puxa Vai gerar o chip Tem um rastreador sob térmico Tenho que me livrar dele já Tá perto de uma artéria Que não pode cortar Vou precisar Que legal Super simples Tá bom Chipar um rastreador na presidenta? Esquisito Precaução de segurança No caso de me dar a louca E largar a casa branca Para cair na esporne Dá para você ajudar? Eu acho que você sabe O que você está fazendo Tu deve saber O que está fazendo Vai ficar por conta própria Sem o rastreador Bom Você está aí Olha aí Agora tem bastante coisa Praticamente um rito de passagem Quase um rito de passagem É como se eu estivesse te aceitando no clã No clã? Nossa Que baita mudança de carreira Esse negócio é isso Isso é um drone Termina rápido vai Ok Se esconde Caramba Eu só tentei me esconder Não consegui Muito rápido Nossa é muito rápido Porque ela fala E eu posso perder o negócio Tentando apertar a cena Para baixar Não sei por quanto tempo Vocês tem que ir para o topo do prédio A gente já se fala Estou conectado com a Songbird Ela mandou a gente subir mais Vai na frente Afinal você é que conhece Bom muito bem A gente vai em frente No próximo episódio Cara Onde que está a Songbird? Eu pensei que estava junto com ela Será que ela pegou a cápsula de escape Sozinha? Isso aí Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio de Cyberpunk Comecinho aqui da DLC Phantom Liberty Bem legalzinho Gostei das novidades Eu estou muito lento Eu sou ruim nesse tipo de jogo Então eu estou só pela história Gente Espero que vocês venham junto comigo também Só para curtir a história Muito obrigado por assistirem Deixa o seu gostei E seu comentário Eu vejo vocês no próximo episódio Certinho? Falou galera Valeu